Daniel, o que uma marca precisa fazer para ter alma? Bom, eu sempre falo que para uma marca ter alma, na verdade a pessoa que está por trás dessa marca tem que trazer a alma dela para dentro da marca, para dentro da empresa dela. É realmente encontrar um pouco do que a gente acredita, o que a gente busca em conteúdo para nossas vidas, a qualidade de vida que a gente quer para nossas vidas e como reverter isso dentro da sua empresa para os seus consumidores também. Então eu acho que é um nível pessoal que você injeta dentro da sua marca, dentro da sua corporação, da sua empresa e ela vem adquirindo essa alma junto. Esse é o jeito mais orgânico, mais visceral de você colocar a alma no seu negócio. E como engajar o cliente com tudo isso? Fazer parte da vida dele também? É, com certeza. Acho que o maior desafio é você mostrar a sua alma para o cliente, que o cliente entenda o que você está tentando oferecer a ele, né? Porque cada cliente busca uma coisa diferente, né? Alguns buscam performance, alguns buscam bem-estar, enfim, cada um busca alguma coisa diferente e você poder sanar essas vontades do cliente é sempre um desafio. Então, através de muita experiência, através de eventos inusitados, de produtos que mostram a identidade da marca, você consegue ir trazendo, né? Sugando um pouquinho aquele cliente para conhecer um pouco a sua história, da sua alma, a história que você está querendo contar para ele se identificar com essa história também e impor na vida dele. E o que é o Soul Branding? O Soul Branding é esse termo que a gente gosta de usar realmente, onde a gente acha que a marca realmente é a essência do seu negócio. A gente acha que a marca, pelo menos nas Pinsol e eu acho que no futuro corporativo, a marca, ela passa o produto, né? O próprio serviço que você está oferecendo. A marca, a alma do seu negócio, ela é mais importante do que o produto ou serviço que você está oferecendo. A gente dedica mais de 50% do nosso tempo para realmente desenvolver a marca, a experiência em volta dessa marca. Esse é o Soul Branding. É realmente colocar o conteúdo e toda a emoção, a parte humana e emocional do seu cliente dentro dessa marca. É uma marca com alma que a gente chama. E qual que é o propósito da Spinning Soul? Bom, na apresentação aqui eu falei que nós temos três propostos, na verdade, né? E você viu que nenhum dos três, ele incluía o exercício, o spinning ou queima calórica, por mais que nós sejamos uma modalidade de spinning e de exercício. Na verdade, os nossos três propósitos são fazer as pessoas pertencerem a algo maior, algo que promove o bem-estar, que promove o inclusivismo versus a exclusão, um produto democrático. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o conforto e a segurança emocional que a gente passa para os nossos clientes, sempre estando presente e atendendo realmente a todas as necessidades diferentes que os nossos clientes vêm buscando com a gente. E eu digo, atendendo necessidades, eu digo necessidades humanas, necessidades emocionais, muito mais do que necessidades físicas de se exercitar. E a terceira é realmente a energia, né? Que esse conceito que, depois da pesquisa de mercado, como eu mencionei, 70% das pessoas falavam que o que a gente tinha de melhor era energia. E justamente são um conjunto de fatores que a gente vai juntando para promover isso que a gente chama de energia, né? É sempre um movimento, é sempre um alto astral, é chegar com impacto, como a gente chegou hoje aí na palestra, realmente surpreender e trazer um pouco dessa euforia de dentro das pessoas. E para a gente finalizar, como você consegue ser tão disruptiva, ou qual o segredo de ser tão disruptiva e criar ações, como por exemplo, um spinning para 50 pessoas no rooftop? Qual que é o grande desafio disso? Olha, na verdade, nós temos uma agência de branding e eventos há nove anos, que nos ajuda muito também nesse âmbito para a Spin Soul. Então, realmente, o know-how de fazer eventos é um know-how que se adquire, acima de tudo, com experiência. Então, isso nos ajuda muito. Mas a verdade é que o brainstorming, um processo criativo, é onde você realmente tem que enlouquecer, você tem que sentar com todas as pessoas da sua empresa e falar o que você acha que teria de mais louco para você fazer, que realmente você atinge o inacessível, o inatingível. Você oferecer um evento que já existe ou já foi feito, você realmente não está dando ou agregando valor realmente no lifestyle do seu cliente. Agora, quando você faz uma coisa que gera um impacto emocional, um impacto desse lado humano do exercício ou do projeto, você realmente começa a chamar bastante atenção. Então, vamos lá.